Vamos começar, se quiserem beber um pouco e buscar chá, café, queiram apressar-se porque a gente vai começar o mais rapidamente possível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá a todos, dependendo da sua zona geográfica, sejam bem-vindos. Bem-vindos aos seminários online, organizado com a parceria FOND, Land Portal, Tena Facility e Aliança Global das Comunidades Territoriais. Muito obrigado. Eu sou jornalista, sou especialista em sistemas alimentares e mudanças climáticas. Tenho o prazer de moderar a sessão de hoje sobre o género e a biodiversidade, como as mulheres indígenas e da comunidade local protegem a natureza. A ideia por trás deste webinar é aumentar a conscienciatização sobre os direitos à terra dos povos indígenas e comunidades locais. Esses direitos são um pré-requisito para alcançar metas nacionais e internacionais relacionadas à governança florestal, segurança alimentar, mitigação do clima e direitos humanos. Antes de começar, eu vou explicar algumas regras de organização. O webinar será em inglês, mas terá tradução selimitada em espanhol, francês e português. Para acessar as traduções, basta acessar as traduções, basta ter o ícone do globo na parte inferior da janela zoom, clicar nele e selecionar o idioma desejado. O webinar terá duração de 75 minutos. Reservamos cerca de 15 minutos para perguntas e respostas. Se tiverem perguntas públicas na caixa de perguntas e não na caixa de bate-papo. Usa a caixa de bate-papo para nos informar quem você é, que a organização pertence e de onde está vindo. E claro, sinta-se à vontade para twittar usando o hashtag LandDialogues. Tudo junto. E você pode acompanhar os tweets em direto. Das contas do Twitter, do LandPortal e da TenaFacility. Por fim, também estamos gravando sanduíche e compilharemos o link mais tarde. Agora que já resolvemos isso, vamos ao assunto de hoje. O conhecimento das nuvens indígenas e locais e o seu papel fundamental na manutenção, proteção e aprimoramento da biodiversidade. Esse conhecimento transmitido de geração em geração também foi fundamental para a ciência ocidental, o que inclui o desenvolvimento de uma tecnologia de ponta para a ciência ocidental e também profunda percepção sobre poderes meteorológicos e dos eventos climáticos. Porém, como sabemos das nossas experiências vividas, o papel das mulheres em muitas sociedades permanece marginalizado, o que faz com que elas sejam consideradas um grupo de pessoas que não têm acesso a informações e sobre o meio ambiente. Elas são vistas e tratadas como beneficiárias em vez de parceiras e agentes de mudança. Hoje, temos uma equipe fantástica de líderes indígenas incríveis e vamos falar sobre melhor, sobre a forma de ampliar as vozes e ações das mulheres indígenas, nomeadamente na preparação para a COP16, Convenção sobre a Diversidade Biológica e Estatura Global da Biodiversidade. Deixe então apresentar nossos palestrantes, que nos ajudarão a entender melhor todo o debate. Por uma questão de justiça, vou apresentá-los em forma alfabética. Sejam pouco pacientes, porque eles podem ser lentos, afiliares, porque eles estão em distintas áreas do mundo e, às vezes, a rede não é melhor. Por isso, tentaremos o melhor para que possamos facilitar para que possam estar presentes hoje. Primeiramente, Aissatu Umaru, do povo em Mororo Falani, do Shad, podem ver no ecrã, tem este incrível fato. É coordenadora adjunta da Rede de Comunidades Indígenas e Comunidades Indígenas Locais para o Gerenciamento Sustentável de Ecossistemas Florestais na África Central. Cristiana Pancararu, do povo Pancararu do Brasil. Cristiana faz parte da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Co-fundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Última, mas não a menos importante. Também esperemos Jocelyne Kassama, do povo em Berra do Panamá. Jocelyne é coordenadora do movimento jovem na Associação de Mulheres Artesãs em Berra. Ela também faz parte da equipa de mulheres que trabalha para resgatar o sistema ancestral de plantio em Berra. Jocelyne vai falar em prol de duas pessoas, ela e a sua avó Glória, que infelizmente não pode estar connosco devido a circunstâncias imprevistas. Agora, como é que vamos encaixar isto? Pois bem, duas rodadas de perguntas para os nossos palestrantes. Também como algum tempo para as perguntas e respostas, nos próximos 50 a 70 minutos. Por isso, eu realmente agradeceria se os nossos palestrantes pudessem manter as respostas precisas e não durassem mais de 3 minutos. Se tiver alguma questão, coloquem na secção de perguntas e respostas. Esperemos que possamos tornar este debate mais interativo. Vou começar com a primeira questão. Quero começar com a Aissatou. Ouvimos imenso o papel importante dos povos indígenas. Dos pesquisadores, sociedade civil e mesmo das mulheres indígenas. Aissatou, será que podes explicar para nós de que forma isto funciona na sua comunidade? Como é que as mulheres na sua comunidade contribuem com a preservação da biodiversidade e a mitigação? Muito obrigado. Um prazer participar neste webinário. Quero saudar os organizadores. Obrigado por nos terem convidado. O meu nome é Aissatou Maru. Sou vice-conordora da Rede dos Povos Indígenas e de lugares locais da África Central, Rapaliak. Sou também a coronadora adjunta das Associações das Mulheres Fulhas do Povo do Estado. Represento as mulheres da África Central na Aliança Global. Como sabem, todas as mulheres do mundo é ela que ocupa-se da comunidade, da família. Por isso, graças a ela, a preservação da biodiversidade biológica e também a proteção do meio ambiente. Como fazemos isso? A mulher, ela ocupa-se da sua família e comunidade, como eu, frisei. Então, ela procura a comida para cozinhar, ela educa as crianças e ela também ocupa a saúde das suas crianças. No que concerne a saúde, ela vai procurar as plantas, as raízes, para conseguir tratar os seus filhos. E faz parte da biodiversidade, faz parte do conhecimento tradicional destas mulheres. Quando ela sai, ela também leva as crianças para mostrar. É isso que ela faz, para que possa mostrar como é o tratamento. Graças a isso, ela consegue as folhas. Ela, ao explicando, ela também diz. Estão a ver o medicamento tradicional? Eles são mais tóxicos. Por isso, é melhor que nós temos que fazer a preservação. Por isso, temos que tentar preservar o que está a crescer aqui. Porque, em breve, quando acontecer alguma coisa, vocês vão saber como é que podem curar-se. Mesmo quando se encontrarem uma árvore que estiver doente, ela vai encontrar plantas. Ela vai levantar. Ela vai procurar folhas que ela vai esmagar. Mas para embalar e depois amarrar tudo com as raízes das árvores. Isso será para curar a lesão. Tudo para proteger a árvore. Para que a família também possa ser protegida. Dessa forma, as mulheres participam, de uma grande forma, na preservação da biodiversidade. E ela também avisa. Porque quando elas vão buscar as folhas, elas vão buscar também as raízes. Mas ela se sensibiliza que ela vai muito mais do que o habitual. Estão a ver? A gente está perdendo a qualidade. Estamos a perder as árvores, as folhas. Está a desaparecer. O que é que a gente tem que fazer? Temos que encontrar as raízes. Os grãos. Ela tenta descobrir onde pode ser uma zona suscetível de crescimento. E quando encontra pequenas zonas férteis, tenta proteger. E ela coloca como um marcador para relembrar. Ou seja, há sistemas de proteção destas árvores. Tudo para que seja útil dentro de alguns anos. Quem tem este papel? São as mulheres. As mulheres ocupam-se de tudo da mulher. E assim, consequentemente. Mas, ao proteger o património, isto também permite efetuar a restauração. O que está em vias de extinção. Há demais também para restaurar os vegetais que estão em vias de extinção. Ou seja, tudo isto permite atenuar os impactos das alterações climáticas a nível local. Mais ainda, ela também se ocupa da fauna. Porque quando elas vão na mata, elas encontram ovos. Vários tipos de ovos. Elas, claro que vão recolher para as suas necessidades. Mas não na totalidade. Elas também deixam algum. É importante para que possa reproduzir bebês. Para, posteriormente, nos servir para dar. Por isso, a população destes animais vão falar. Haverá alguém para dizer. Pois bem. A população destes animais está a diminuir-se. Por isso, a gente terá essa missão de tomar cuidado de não consumir de forma excessiva. Dessa forma, não somente as mulheres protegem a biodiversidade, mas também a proteção do ambiente. Mas mais do que isso, tenhas missão de sabedoria tradicional indígena para as próximas gerações. Espero que não tenha falado durante muito tempo. Não, foi fantástico. Muito obrigado. A isso é tudo. Eu, definitivamente, voltarei para saber de que forma você transfere o conhecimento para as gerações mais jovens. Por agora, Jocelyn, para que possa afiliar-se ao diálogo. Jocelyn, veja que está aqui. E espero que possamos ouvir e talvez ver também. Não sei, será possível a gente visualizar a Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn, consegue ouvir? Sim, sim. Nós conseguimos ouvir bem. Olá, bom dia. Olá, Jocelyn. Bom dia. A gente estava perguntando uma questão. Na sua comunidade, de que forma as MES contribuem para a preservação da biodiversidade e a mitigação do clima. Se puder falar de exemplos na sua comunidade, a gente agradeceria. Bom, um aspecto. Como conservar a nossa mata, a restauração? Estamos tendo problemas de conexão? Preservar a nossa cultura, a nossa natureza, a nossa língua-mãe. E também conservar a importância da medicina tradicional e também do sistema tradicional. Onde nós, as MES, a gente busca reivindicar a sabedoria tradicional dos nossos avós. Com sistemas próprios. Estamos restaurando a mata com árvores nativas. Ademais, as MES mantêm o equilíbrio para a família e também protegem a família de uma forma também coletiva. Ou seja, as MES jovens somos nós que estamos ativas, mais organizadas e temos a preocupação diária de manter esta biodiversidade cultural. Muito obrigado, Jocelyn. Acho que algo que eu ouvi de ambas não é somente a preservação e a restauração e manter, mas também garantir que os recursos não são sobreutilizados. Ou seja, com um olhar no futuro e nas próximas gerações. Tem a ver com passar o conhecimento de uma geração para a outra. Eu quero saber como é que funciona. Será que me pode falar como acontece a sua comunidade? E quais são alguns dos desafios que vocês enfrentam quando tentam fazer essa transmissão do conhecimento? Muito obrigado. É um prazer poder responder à sua questão. A transmissão do conhecimento é obrigatória. Uma mãe, uma mulher, quando fazemos algo, é imperativo mostrar o processo. É preciso que se observe onde se faz e como se faz cada etapa da atividade. É uma escola, é um ensinamento. As crianças, as futuras gerações, estão acompanhando o que é feito. Mas, como eu disse antes, quando a gente vai na mata para recolher as folhas e plantas, há coisas que são muito secretas e nós temos que guardar para nós. Mas, a maior parte das situações, nós temos que mostrar para as crianças. Ou seja, quando eu vou retirar as folhas para baixar a febre da minha criança, eu vou levar os meus filhos para que venham com a gente. E vou dizer para retirar. E vou mostrar qual é a melhor forma de retirar, de extrair. Ou seja, a raiz tem que ser levada em conta. E também não vou cortar por completo a cabeça, mas eu vou explicar de que forma retirar a parte necessária e todas as formas de extração e a mais efetiva. E de que forma esta técnica para extrair possa depois permitir a regeneração. Isso é bom porque as crianças ou a pessoa que está conosco vai aprender como retirar de forma eficaz. Por isso, essa transmissão é muito general. E quando a gente vai na mata, não é só um ensinamento, mas várias coisas. Quando eu estou acompanhada da criança, Por exemplo, hoje, o céu está nublado. O céu está coberto. Ou seja, não haverá chuva. Por isso, podemos trabalhar de forma normal. Por isso, ele é inteligente, a criança pode trabalhar. E a criança pode perguntar. Por que é que você fala que não vai chover? Eu vou dizer. Não vai chover porque não há indicadores. Quais são os indicadores? Eu vou dizer. As diferenças, etapas. Há coisas que a gente pode retirar da mata que são sazonais e há outras que são intemporais. Quando há muita chuva, algumas plantas não crescem. Por exemplo, este ano não haverá muita chuva, por isso, há plantas que não vão crescer tanto. E há plantas que podem crescer de repente, seja chuva ou não. Por isso, todos estes elementos, nós temos que ensinar, informar. E mesmo a reação dos animais, desta forma, a mãe ensina. Desta forma, permite que as crianças possam assimilhar de base. A minha criança tem sete anos, mas sabe muitas coisas que pessoas de quarenta anos não sabem. Desde o berço, desde que a criança começa a crescer, nós tentamos mostrar já algumas situações. Por exemplo, as frutas. Porque nós não deixamos as crianças por aí. A gente traz as crianças para casas mais modernas, a gente trazê-las no terreno. para que elas possam saber o que é que serve para quê. E dessa forma que nós transmitimos o conhecimento tradicional. Como criar uma vaca? Há várias formas, mas qual é a mais eficaz e porquê? Tudo isso é informado para transmitir o conhecimento de uma forma mais eficaz possível. Nós, os fulas, nós dizemos, não há ninguém que tenha mais conhecimento do que os fulas. Porque nós estamos em contacto com a Ana Teresa. Por isso, nós temos muita mais experiência. Nós já refizemos várias vezes. Isso nos permite transmitir de forma fiel e mais eficaz às nossas crianças. Pois bem, continuaremos com as perguntas mais tarde. Essa é tudo. Só um pequeno ponto. Para você, é difícil quando tenta transmitir esse conhecimento para os seus filhos ou os mais jovens? Será que eles são receptivos a aprender ou é difícil ouvir? Quais são os desafios nesta transmissão? Definitivamente, há desafios. Há sempre. Quando você tenta ensinar uma criança e que a criança não está interessada, é duro. É como se você estivesse a ver a sua casa a desabar e não pode fazer nada. É a nossa base de vida, é a nossa identidade. Uma criança não conhece a nossa identidade. Não está interessada. É duro. Porém, que Deus nos preserve porque até hoje não aconteceu. Graças a Deus. Eu não atrevo porque desde o berço, desde que a criança começa a mamar, eu começo a informar, a informar, a partilhar coisas para que a vontade surge diretamente. Nunca desaparece. Por isso, quando ele tem o sangue fula, ele sempre tem este conhecimento porque já são intrínsecos no seu DNA. E ele tem a capacidade de perceber o porquê, como se faz, como aprender esta curiosidade, esta inteligência dos fulas é omnipresente. Por isso, a criança vai tentar perceber. Por agora, podemos gerir. Mas, com estas moderniças, eu não sei gerir tão bem. E com estes desafios do meio ambiente para os povos indígenas, nós estamos aqui para desenrascar. Espero que possa ter respondido à sua pergunta. muito obrigado a este ato. Jocelyn, será que posso voltar? Glória, a mãe da Jocelyn, conseguiu estar presente. Ela só fala em barra, por isso, talvez, Jocelyn pode ajudar como interlocutora das declarações da mãe. Jocelyn, eu tenho uma questão para você para responder em duas partes. Primeiro, em representação da sua avó, de que forma ela transfere o conhecimento de uma geração para outra. E a segunda parte, quero pedir que fale da sua própria experiência como jovem mulher, como recipiente deste conhecimento e a sua transmissão e de que forma a tecnologia impacta e qual é o papel que desempenha. dependendo se a glória está disponível para responder, você pode ajudar na tradução ou ajudar a perceber o que ela está falando. Isto seria magnífico. Muito obrigado. Jocelyn, consegue ouvir? Eu acho que a rede caiu. Jocelyn, não estou ouvindo Jocelyn, mas vejo a glória. Será que conseguem ouvir-me? Será que podem responder? se não a gente voltará quando vocês também voltarem. Veja que já temos muitas questões do público. Se calhar vamos responder algumas e depois voltaremos à Jocelyn quando assim for possível. Jocelyn, voltou? Será que consegue responder à pergunta? eu não consigo ouvir Jocelyn e depois voltaremos mais tarde. Já temos várias questões. Eu vou só selecionar duas primeiro. uma sobre de que forma as mulheres indígenas desafiam fazem face a desafios primeiro de serem mulheres indígenas e de que forma tem impacto também nas suas comunidades. A segunda questão é essa eu voltarei para ouvir a sua opinião sobre estes assuntos. Primeira questão ser uma mulher numa comunidade indígena e de que forma se manifesta na sua comunidade. E depois que tipo de atividades suporte dos doadores internacionais têm sido mais efetivas no engajamento das mulheres indígenas e na conservação de biodiversidade. Qual é o apoio que tem sido mais útil? Pois bem, duas questões. Essa tu acho que percebeu ou tenho que repetir as questões? Sim, eles falaram. Quais são as etapas para ajudar as mulheres? o ajudador, não é? Quando está ajudado as mulheres estão a ajudar a humanidade? E pergunte-me como? Se você der um euro para a mulher, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai usar esse um euro, ela vai ao mercado, vai comprar óleo, peixe, sal, ela vai voltar a casa, porque ela tem milho e cereais em casa, ela vai preparar um molho muito suculento e toda a família que vai comer. Já viu? Uma pessoa, toda uma família vai comer. Por exemplo, na família comunitar africana, pode ir até 20 pessoas, estão vendo o impacto desse um euro que você deu, mas como se pode ajudar? Essas mulheres não são empoderadas, elas são marginalizadas no seio das suas próprias comunidades, mesmo aqui na gente é discriminada contra outras comunidades, mas as mulheres nos povos indígenas, elas são ainda mais marginalizadas, são discriminadas no seio das suas próprias comunidades, se nós ajudamos a se empoderar a ser independente financeiramente, com o dinheiro que elas ganham, com a atividade que elas desempenham, a primeira citação para ela mesmo, elas vão comer algo suculento, uma mulher não pode comer e abandonar os outros, ou seja, toda a família come, os filhos, ela não vai deixar sair de qualquer forma, mesmo que ela tenha poucos meios que o pai pode não ter, ela vai conseguir roupa, mesmo que sejam em segunda mão, ela vai tentar encontrar calçado para os seus filhos, ela vai vestir bem, por isso você vai ver que na casa da mulher que tem uma atividade um empoderamento financeiro toda a gente é diferente comem bem, dormem bem, vestem bem. Que tipo de empoderamento precisamos para essas mulheres? Não precisamos de levar em França para fazer comercialização não, a gente não precisa disso, o que a gente quer é o seguinte, primeiro, o planeta está a ficar cada vez mais quente, as mulheres estão ficando sem recursos naturais, por isso é preciso ajudar para que elas possam ter um melhor ambiente e obter dinheiro através disso, por isso, a transformação de produtos locais, na minha comunidade, mulheres podem fazer a transformação dos produtos de leite, mas as mulheres também podem fazê-lo, a transformação de produtos agrícolas locais, as mulheres podem fazer a transformação dos produtos florestais, elas podem fazer ainda melhor através da agroecologia, ou seja, elas vão ter um jardim, ou seja, haverão árvores que são as árvores medicinais, árvores frutíferas, árvores sagradas num mesmo lugar, elas podem juntar as folhas, legumes, frutos, isso permite que elas possam vender, para que ela possa receber um pouco de dinheiro, e que ela possa também sustentar para a sua comunidade local, as mulheres podem fazer muita coisa, com pouco, sabem, a gente fez projetos de dois mil dólares, por mais de cinquenta mulheres que sofreram, teve um impacto maior do que um projeto que nos custou cento cinquenta mil dólares, porque é direto, elas sabem o que pretendem, elas fazem de forma mais contundente, e tem mais impacto, consequentemente, ou seja, é uma forma de ajudar as mulheres, de que forma elas podem se regenerar e também gerir os outros. Acho que eu respondi, não sei se esqueci de outra questão, se me puder relembrar, por favor. A questão era sobre da que forma a modernização manifesta-se na comunidade e algumas formas para que os doadores, alguns projetos que os doadores fizeram que são úteis e de que forma podem ajudar você. Eu acho que você respondeu com exemplos magníficos, muito práticos, e não precisam de ser grandes projetos, como você disse, não é preciso trazer para outro continente para aprender sobre estudos de economia, mas através de ficar em casa e melhorar suas comunidades é uma forma pertinente. Perfeito, obrigado a essa tua. Jocelyn, Aurea? Talvez que vocês juntaram-se agora. Será que podem voltar? para que possam fazer parte da conversa também? Conseguem ouvir? Jocelyn, Gloria? Perfeito. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado. Eu estava perguntando sobre a transmissão do conhecimento. Gloria, será que pode falar brevemente de que forma transmite o conhecimento de uma geração para outra? Obrigado. 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 para os ouvintes. Agora vai falar Embara. E a Jocelyn está tentando traduzir e depois acho que os intérpretes vão converter a mensagem. É por isso que está demorando um pouco. Jocelyn, Gloria, bem, eu tenho a resposta. nos nossos povos a gente ensina à nova geração ao nosso desafio geracional, como transmitir o nosso conhecimento. explicar-me sobre a medicina tradicional, sobre a nossa tradição cultural, sobre as danças, os bailes rurais que fazemos nas nossas comunidades, os nossos vestimentos, a nossa pintura, de onde são oriundos. todos os conhecimentos a gente ensina às crianças, aos nossos filhos, aos nossos participantes que temos na nossa comunidade. A gente fala que a nossa cultura não se perde e também a gente explica um pouco sobre a medicina tradicional. Dessa forma a gente ensina para que serve cada planta. como se utiliza, o porquê, para que eles possam aprender um pouco sobre a medicina tradicional. Jocelyn, você poderia também rapidamente nos explicar sua perspectiva como uma pessoa jovem recebendo esse conhecimento tradicional e se a tecnologia tem algum papel na sua forma de receber essa informação ou se vocês ainda retém esse conhecimento tradicional na forma tradicional. Seria muito bom obter também a sua perspectiva. Bem, da minha perspectiva, creio que seja muito importante aprender a aprender todas essas coisas, porque nós estamos perdendo esse conhecimento em nossas comunidades. importantes. da parte da minha avó, com minha avó, eu aprendi muito. E como parte da juventude, estou tentando envolver mais jovens e mais crianças para que possam entender mais sobre nossas tradições e culturas. Sim, com relação à tecnologia, sim, acredito que seja importante, sim, porque como jovem, não quero que nossos conhecimentos se percam e com a tecnologia nós seremos capazes de manter esse conhecimento que vem dos nossos ancestrais e não perdermos esses conhecimentos. Muito bem, muito obrigada, Jocelym e Glória. Espero que vocês possam ficar e responder algumas das perguntas que nós faremos. Eu vou voltar a vocês. Acabaram de me informar que nós temos a Sara, outra palestrante que está no lugar da Cristiane que não pôde se juntar a nós. A Sara está aqui? Olá, é muito bom ver vocês. É muito bom ter vocês todas aqui. Muito obrigada por chegar aqui, mesmo que de última hora, Sara. Estou pedindo que as mulheres aqui falem sobre como as mulheres trabalham para preservar biodiversidade e salvaguardar o conhecimento indígena e como esse trabalho, esse conhecimento é transmitido dentro da comunidade. Você poderia explicar como funciona dentro da sua comunidade, dentro da sua experiência? Bom dia, boa tarde. Muito obrigada por me permitirem a presença neste espaço. É um prazer poder compartilhar dessa experiência, compartilhar a experiência que temos em nossas comunidades e territórios. As mulheres têm um papel fundamental na manutenção da nossa ligação com a Mãe Terra, mantendo viva esta conexão, esta ligação, especialmente retendo os conhecimentos tradicionais através de nossas medicinas e costumes. nós tentamos ter esta ligação bem próxima com a Mãe Terra e nossas tradições, porque na Mãe Terra nós temos a essência da nossa conexão verdadeira. E isso é a essência do nosso trabalho, do nosso conhecimento. E o conhecimento ainda é o ingrediente principal para que a gente possa desenvolver, nos desenvolver e mantermos nossa identidade. Nós, mulheres indígenas, estamos restaurando nossas florestas. E por causa de como a extração ilegal de madeira tem afetado nossas florestas, nós temos, especialmente as mulheres, temos sido impactadas por esse problema. As mulheres têm sido as mais afetadas e nesse processo nós temos nos tornados vulneráveis através dessa vulnerabilidade e apesar da vulnerabilidade nós estamos tentando contribuir para o equilíbrio da natureza e seus recursos. Esse é o nosso trabalho, nossa tarefa. E estamos reivindicando esses conhecimentos e a transmissão desses conhecimentos para as mulheres, outras mulheres e crianças para que possam transmitir adiante esse legado que os nossos ancestrais nos estão deixando. E nos estão deixando isso para continuarmos nossa identidade e nossa ligação com a floresta. Sara, eu peço desculpas, eu deveria ter pedido para você se apresentar. Você poderia se apresentar a nós? Rapidamente? Sim, desculpe, eu sou a Sara Omi. Sou do Povo Embrás, do Panamá. E eu vejo que a Cristiane acabou de chegar. Bom, eu também sou a presidenta da coordenação da do Movimento de Mulheres da Aliança Global de Comunidades Territoriais. Desculpe, eu não quis cortar você. Cristiane acabou de chegar. Cristiane, você poderia ligar a sua câmera se você pudesse, não se importar? Eu vi que você chegou. Oi, Cristiane, muito obrigada. Estamos felizes que você tenha conseguido chegar. Você consegue nos escutar? Cristiane? Talvez a conexão não esteja tão boa. para que consiga escutar e ver vocês muito bem. Deixa eu procurar um sinal. Vou tentar falar assim mesmo, aproximar bem a câmera aqui assim de mim, que nós estamos finalizando. bom dia a todo mundo, bom dia a todas as pessoas, bom dia a meninas, mulheres e não mulheres. A gente está aqui finalizando uma atividade que se refere às 23 metas instituídas, estabelecidas desde a COP15, como em Montreal, e é um processo agora de consulta com povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, agricultoras e agricultoras familiares. Então, nós conseguimos mobilizar 120 pessoas para vir para cá fora, parceiros, alguns parceiros também, e por isso, quem está na organização acaba que sendo tomado, não tem, acaba que dando atenção só para as emergências, A gente está num cenário muito bonito, que a câmera por trás está embaçada, não dá para ver o cenário lindo que nós estamos para vocês. Então, estamos aqui nessa finalização muito bom, onde cada meta tem sido trazida pelo menos cinco propostas dos povos em coletividade, e dessas cinco, a gente também está alecando uma prioridade, pelo menos que a gente não abre mão, porque desse processo vai ser consensuado ainda com outros setores, setores do governo, governo de estado, da federação, dos ministérios, com a indústria, com empresas, com setores de universidades, que a gente chama aqui de setor da academia, e somos nós. Então, ainda vai ter esse grande encontro que vai estar consensuando essas estratégias e como um plano de ação sobre a biodiversidade aqui no Brasil e que também, de alguma maneira, vai ser apresentado pelo Brasil na COP16 e está sendo esse processo tudo preparatório, está sendo muito bom, porque a gente está conseguindo também aproveitar desses espaços para trazer para todo mundo de uma forma mais mais didática, mais pedagógica, o que é a convenção da diversidade biológica, o que é o protocolo de Nagoya, o que são mecanismos internacionais que fortalecem a presença, a participação, essa construção coletiva dos povos indígenas e comunidades tradicionais como um todo, porque isso também, quando se retorna, vem o território, somos nós que estamos no território, então a gente precisa discutir licenciamento ambiental, discutir perdas de danos, discutir financiamento direto das comunidades, discutir a questão da soberania, segurança alimentar e nutricional, discutir a questão da bioeconomia, crédito de carbono, enfim, como as empresas se relacionam nesses espaços e como nos envolvem nessa discussão do progresso, o progresso, coisa linda, o progresso, então a gente está se fortalecendo nesses lugares, já que a gente passou por uma gestão de seis anos, vamos dizer assim, entre golpe e a gestão do Bolsonaro, totalmente isolados dessas discussões, totalmente, Bolsonaro destituiu, desfez todo e qualquer instrumento que validasse nossa participação de conselhos, de comissões, enfim, tudo foi para a gaveta e aí a gente não conseguiu avançar muito, então, do ano passado para cá, essas discussões sobre a conversão da diversidade biológica, a gente tem tentado colocar mais acessível aos nossos públicos, né, eu estou atualmente na coordenação de uma câmara que se chama Câmara Setorial das Guardiãs e Guardiões da Biodiversidade, e a gente tem trabalhado isso nessa diluição, vamos chamar assim, desses temas técnicos, colocados como técnicos, para que os nossos povos, em suas línguas, em seus modos de ser, apreendam essas informações e as usem como defesa também, como mecanismo de salvaguarda e proteção dos seus territórios, dos seus saberes, dos seus sagrados, né, porque o conhecimento tradicional também tem muito a ver com os nossos sagrados e essas delicadezas que estruturas dominantes, patriarcais, misóginas, não compreendem, não aceitam. Mas cá estamos, né, fazendo a luta, encontrando muitas parcerias, graças a Deus, e garantindo agora uma participação com mais propriedade e estimulada dos povos indígenas, povos locais, de querer também estar na COP16, na COP da biodiversidade, que vai ser em Cali. Independente de ser em Cali, se fosse, ainda que fosse na Turquia, deu uma efervescência no movimento. Mas sim, e tem essa conferência? Quando que começou? Mas como é isso? Porque, né, se você discute mudança do clima, precisa discutir a biodiversidade, porque é a ausência da biodiversidade que provoca mudança no clima. Então vamos discutir a origem do problema e é o movimento estar enfervescido, então, loucura, todo mundo, assim, se programando, se projetando para ir para Cali, para fazer essa defesa da biodiversidade, dos conhecimentos tradicionais, discutir repartição de benefícios, sabe, discutir protocolos comunitários, está muito bom, está enfervescido, eu acho que vai, Cali vai ferver, e, inclusive, essa preparação também tem se dado, já pensando na conferência sobre mudança do clima ano que vem aqui no Brasil. Então os povos estão se preparando, estão se lapidando nessa discussão técnica, que é colocada assim para poder nos distanciar e ter alguém que faça essa interpretação, é uma forma também de tutela. Então, a gente está nesse processo mesmo de destrinchar isso, debulhar esse caroço, desmagar essa semente que está dura para a gente fazer um cuscuz, uma polenta gostosa para todo mundo comer. Falei demais, né? Obrigada, gente, desculpa. Muito obrigada, Cristiane, eu sei que você está numa loucura aí, a gente não consegue ver o cenário atrás de você, mas a gente consegue adivinhar o que está acontecendo, o que deve estar lindo mesmo, e a gente consegue sentir a sua energia e o trabalho que você está fazendo, eu vi que a Ayssa Tu levantou a mão, você quer acrescentar ao que o Cristiane está dizendo? Cristiane, quando você falou sobre a COP16 e o arcabouço de biodiversidade, isso foi perfeito, porque essa seria a próxima pergunta, eu vou perguntar, deixar a palavra para a Ayssa Tu, ver se ela quer compartilhar alguma coisa com a gente. Não, eu levantei a mão por equívoco, me perdoe. sim, mas já que você está aqui, já que a Cristiane falou sobre o que ela quer ver na COP16, no arcabouço de biodiversidade, tudo isso que ela mencionou, que agora está sendo trabalhado no Brasil, particularmente, depois de seis anos de administração em que os povos indígenas foram empurrados de lado, eles estão realmente trabalhando em se articularem. E você, essa é a tua que você gostaria de ver acontecer na COP16 com relação a esse arcabouço. Eu nunca fui a uma COP e nem a COP da biodiversidade, muito menos. Então, como a Cristiane disse, nós não podemos falar apenas sobre biodiversidade, desculpe, falar sobre mudança climática sem falar sobre biodiversidade, porque os sistemas vêm juntos. E, idealmente, para mim, o que eu acho que seria ideal é que houvesse uma participação efetiva das mulheres na COP, porque as mulheres são as guardiãs da biodiversidade em um nível global. Elas precisam estar presentes e mostrarem o que está acontecendo e também precisam ser acompanhadas para isso presencialmente. Tem que haver um acompanhamento específico para essas mulheres. Se elas forem acompanhadas e participarem de maneira efetiva nessas reuniões, elas serão ouvidas e podem ser acompanhadas depois nas suas atividades também. Então, dessa maneira, no próximo ano nós podemos trazer ainda maiores resultados das ações que a gente conseguir fazer em solo, os resultados que pudermos colher e apresentar esses resultados. E, talvez, em cinco anos a gente pode comparar o mundo, como vai ficar o mundo antes e depois da participação das mulheres em cinco anos. E, depois, desse tempo de participação efetiva, eu tenho certeza que a Cristiane, na sua região, ela tem alcançado milagres. E, na mudança do clima localmente e na África, nós estamos fazendo tudo ao nosso alcance para diversificar o máximo possível a natureza e para fortalecer e para fortalecer as mulheres que permitem que o planeta não passe de um e meio de aquecimento, que é o objetivo de combate à mudança climática. Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer para alcançar o objetivo. Espero ter respondido sua pergunta. Sim, sim, muito obrigada. Vamos continuar para as perguntas. Eu já anotei aqui algumas perguntas no início, mas tem muito mais perguntas que estão entrando, então vamos tentar passar os próximos 10, 15 minutos respondendo algumas dessas perguntas. Jocelyn e Glória, posso trazer vocês duas de volta? Por favor, eu vou tomar três perguntas de cada vez. Vou fazer três perguntas aqui e elas estão relacionadas. Primeiro, você pode descrever sua conexão pessoal à Terra e como isso influencia a sua abordagem à conservação? Dois, quais são os maiores desafios enfrentados por vocês como mulheres na conservação da Terra? Como isso tem influenciado? E quais são os desafios que estão enfrentando por serem mulheres? E quais têm sido as estratégias mais eficazes na promoção da conservação da natureza na sua comunidade? Glória, Jocelyn, eu posso pedir que vocês entrem e respondam essas perguntas primeiramente e depois eu vou perguntar a Cristiane e a Isatu para responderem também essas mesmas perguntas. Jocelyn e Glória, vocês estão aí? por favor, poderiam repetir as perguntas? Sim. A primeira é, você pode descrever a sua conexão pessoal à Terra e como isso influencia a forma como você realiza a conservação e quais são os maiores desafios em fazer isso como mulher em sua comunidade e quais são algumas das melhores estratégias em termos de superação desses desafios e promoção da conservação da natureza na sua comunidade? Você conseguiu entender, Jocelyn? Sim. Sim. Sim, sim, tudo bem. não estou conseguindo ouvir a minha avó. Não estou conseguindo ouvir a minha avó. Sim, sim, tudo bem. A tradução informa, a Jocelyn diz que não está conseguindo ouvir a avó. Não sabemos se ela já consegue ouvir a avó, se vai haver tradução ou não. Estamos aguardando. Jocelyn, você continua sem ouvir a sua avó? Você gostaria que a Glória repetisse o que a sua avó disse ao telefone? Não, eu não consegui escutar nada do que ela disse. Eu não sei o que ela disse. Então, nesse caso, Glória, você se importaria de falar um pouco mais alto e mais próximo ao telefone, se for possível? Se não se importar em responder essa pergunta de novo. Sim, eu consigo ouvir você, mas não consigo ouvir a minha avó. Está bem, vamos ver se conseguimos resolver essa questão técnica. E voltaremos. Mas, Jocelyn, você gostaria de falar, respondendo essas perguntas, sobre conexão à Terra, como ser mulher na sua comunidade, quais as estratégias que você tem encontrado para enfrentar os desafios? Assim, vou falar um pouco sobre as minhas expectativas. A gente se mantém em contato com a Mãe Terra através da preservação da nossa terra e removendo as barreiras. Líderes jovens e mulheres, jovens, meninas, jovens, estão se empoderando cada vez mais. Estamos tentando ver como nós podemos ajudar nossa comunidade e como nós podemos nos conectar melhor com a Mãe Terra. Muito obrigado, Cristiane, você ainda está aqui. Eu gostaria de compartilhar a sua opinião. E, Sara, se você quiser falar sobre isso depois da Cristiane, eu dou um aviso para vocês. Estão me ouvindo? Não sei se vocês estão me ouvindo, mas estão me ouvindo? Sim, sim, estamos te ouvindo. Obrigada. Sou eu? Bom, eu me conecto com a Terra porque eu sou do território, né? Eu venho de lá. Eu subo, desço, vou para todo lugar, vou para alguns países, mas eu preciso voltar para o meu lugar, para me fortalecer, para me reenergizar, para me rever, me policiar, inclusive, refletir como foram essas andanças, as pessoas com quem eu encontrei, agradecer também, ser muito grata, as parcerias que a gente consegue, as mãos amigas, os projetos que a gente consegue viabilizar. Não é, porque, assim, eu absorvi que é a minha matéria, é a minha voz, mas não é sobre mim. Não se trata sobre mim. Eu sou uma porta-voz do meu povo, uma porta-voz dos povos. Uma vez que, quando eu faço uma agenda internacional, sobretudo, né, e falo em nome da PIB, é isso aqui. É a articulação dos povos indígenas do Brasil. Então, eu tenho que ter a humildade de ouvir esses povos e ecoar, já que eu estou tendo a oportunidade de chegar nesses lugares tão longe, tão distantes. Então, me conectar com a terra é fundamental. A minha raiz é como se a minha raiz fosse um elastiquinho, né? Esticou, mas me puxou de volta. Não tenho como me desvincular da terra. Até porque, em algum momento, vou ser plantada nesta terra. Então, eu tenho que respeitá-la para ser acolhida também, quando chega o meu momento. Mas, ser mulher nesse lugar, ainda é difícil. Ainda é difícil ocupar os espaços. A gente ainda passa por algumas privações, por alguma tutela, né? Por isso que eu sou abençoada, não sou abençoada, por essa palavra. Eu quero sair desse lugar. Me recuso a permanecer nesse lugar de tutela. De achar que as pessoas sabem o que é melhor para mim. Pode dizer onde é que eu posso ficar, a tanto de falar, ou dizer quem sou eu. Então, assim, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero. E o que eu quero defender. Então, eu me recuso a me colocar nesse lugar de aceitar a imposição. E digo sempre, toda imposição provoca uma resistência. Porque toda ação provoca uma reação. Então, tudo que for por imposição, se eu não concordar, eu não vou aceitar. Me recuso a aceitar. Ainda que eu saia, entre aspas, perdendo, eu vou sair também dando a minha opinião. Ainda que não acolham o que eu estou dizendo, mas eu também não vou me calar. Porque é importante que, de alguma maneira, eu ecoie essas vozes. Porque, como eu disse, não é sobre mim. É a minha voz, é o meu corpo, mas não é sobre mim. Então, eu preciso dizer. Se vão escutar ou não, aí cabe a outras pessoas. Não sou mais eu. São os outros. E aí eu deixo para cada um refletir, pensar, se absorve ou não, se acolhe ou não, e eu vou respeitar. Mas, o diálogo sempre, em primeiro lugar. A construção coletiva e participativa, sempre. Porque as realidades nos territórios, elas são diversas. A gente lida com empreendimentos, com mineração, com desmatamento, com queimada, com rapto de mulheres e crianças, com agrotóxico, com política partidária, com economia que não gira a nosso favor, que não nos favorece muito, sempre nos coloca no lugar de escravos do sistema. Então, eu tento chegar nesses lugares e fazer essas reflexões. E eu estou ecoando de alguma maneira, mas se o outro vai absorver, cabe a eles e elas também, porque algumas mulheres também, infelizmente, se permitiram vivenciar e aceitam com muita naturalidade esse modo de controle, controle de suas mentes e dos seus corpos, porque elas só podem estar ali e fazer o que eles querem, o que o sistema manda, o que a estrutura social manda, da colonização, do patriarcado, enfim. Então, a gente precisa se fortalecer, ter, realmente exercitar uma sororidade, que não seja só uma palavra, mas que seja na ação e que a gente sejam irmãs na luta em defesa de nós mulheres, respeitando nossos espaços. Ah, eu quero ser rainha, então bora fazer você ser rainha. É o seu sonho, então vamos realizar. Quero ser astronauta, vamos levar você à Lua, à Marte, a sei lá, a Vênus, a Netuno. Vai, é o seu sonho, vamos realizar. Porque é isso, quando uma mulher realiza um sonho, a gente, pelo menos eu, não é utopia, não é demagogia, eu me sinto realizada porque ela está feliz, ela está com o que ela quer, mas assim, trabalhe também em prol dos seus. Já que você realizou o seu, vamos ajudar as outras também a realizar seus sonhos, vamos exercitar essa sororidade, essa empatia, essa irmandade, humildade, que não é pobreza, a pobreza que a gente fala, a pobreza de espírito, a pobreza de respeito. E é nesse processo mesmo que a gente vem trabalhando, se policiando, se vigiando, e fazendo acontecer, ou tentando fazer acontecer, projetos que acolham as comunidades. é isso, então a terra é fundamental, essa mulher é difícil, mas me orgulho muito de ser a mulher que eu sou, me orgulho muito, e das companheiras que eu tenho. Agradeço muito a Sara, a Isatu, que nos conhecemos nessa luta, e a gente se conectou de uma forma assim que, com certeza, foi a nossa ancestralidade que nos uniu nesse lugar, e a gente se fortalece. Mesmo não estando lá na África, ou está lá no Panamá, ou está cá no Brasil, a gente se fortalece. É isso. Obrigada, Cristiane. Eu acho que alguém falou na comunidade, no chat agora, que clareza, que força, e eu concordo. Sara, você está aqui ainda com a gente, você poderia rapidamente responder a essas perguntas, particularmente sobre os desafios, estratégias que você tem enfrentado, e que estratégias você tem adotado na proteção da sua comunidade? Eu acho que a Sara teve que sair. não, não tem problema. Aissatu, você gostaria de falar? Antes da gente finalizar, você quer acrescentar algo a essas perguntas, e tem uma pergunta especificamente para você, que diz, você tem desenvolvido maneiras de transmitir conhecimento tradicional para as futuras gerações de uma maneira muito eficaz. E como você vai fazer isso usando as tecnologias disponíveis quando essa juventude não estiver em contato com a natureza? eu acho que pode ser difícil nos adaptarmos à tecnologia porque a nossa tecnologia é uma tecnologia ancestral. Então, nós tendemos a utilizar a tecnologia para nós, mas nós preferimos a nossa tecnologia ancestral. eu gostaria de agradecer a Cristiane porque ela já falou muito sobre isso, sobre essa conexão à natureza, com a natureza. Ela voltou, que bom. Desculpe, eu estou com um problema de conexão aqui, de sinal. Então, para nós, a conexão com a natureza, nós não falamos sobre conexão com a terra, nós falamos sobre conexão com a natureza, eu vou explicar a diferença. É que quando a gente fala natureza, isso engloba tudo. E a terra é parte da natureza e na minha comunidade, nós estamos conectados com as árvores, com a grama, com a vida selvagem, com a chuva, com tudo que nos rodeia. E essa conexão é específica, única e sensacional. Porque a gente consegue realmente sentir o que sente uma árvore que caiu. Se essa árvore está sentindo dor, a gente sente. A gente consegue ouvir os gritos das árvores, a gente consegue sentir as lágrimas dessas árvores. Essa conexão é muito intensa. Nós temos uma conexão única com a vida selvagem. É muito realmente a única, porque na minha comunidade, algumas pessoas conversam com os animais. Qualquer tipo de animal dão ordem, se comunicam com os animais. Essa conexão é especial e única. Mas como vocês sabem, essa tecnologia branca nos tira daquilo que é mais importante para nós. Nossas crianças já disseram isso é bruxaria? Quem disse que isso é bruxaria? O que é nosso? É o nosso conhecimento ancestral. Isso não é bruxaria. Se as pessoas brancas pensam que isso é bruxaria, bem, isso é o problema deles, não é problema nosso. Nós sabemos a verdade, é o nosso conhecimento e as nossas tradições ancestrais. Isso é algo que eu gostaria de ver que fosse preservada para ser transmitida e aprendida por todos, pelos meus filhos, pela minha comunidade também. Então, eu quero que isso seja contínuo para que seja parte da nossa identidade por muito tempo ainda. Essa é a ligação específica que eu quero compartilhar com vocês. Tem outra que é importante que foi mencionada pela Cristiane que é a ligação entre nós três. Cristiane, onde você está? Sarah, onde está? E onde é que estou eu? Nós estamos em lugares diferentes do mundo, mas nós estamos ligadas de maneira simbiótica. Nossa ligação é única? nós estamos tentando gerenciar nossos problemas e nós somos capazes de entender umas às outras apesar da distância. A Cristiane entende e sente o que eu estou tentando dizer e ela entende todo mundo antes. Ela entende o que eu digo antes de outras pessoas me entenderem. Isso vale com a Sarah Home também. Isso acontece entre nós. e eu quero dar os parabéns. Eu quero celebrar essa ligação entre nossas três almas através dos oceanos nós estamos ligadas. Isso é apenas um exemplo. Tem muitos outros exemplos disso. Então, é uma relação, uma discussão fascinante, mas a gente não tem tempo para isso hoje, infelizmente. Sim, nosso tempo acabou, mas eu acho que essa é uma maneira perfeita de encerrar esse seminário apesar da diferença de tempo, das dificuldades técnicas, das diferentes línguas, das diferenças de geração, desafios geracionais, problemas de conexão e tecnologia também permite que a gente possa fazer esse seminário. Então, ela é boa e ruim ao mesmo tempo, mas tem sido um webinário fantástico e muito interessante. Infelizmente, nós estamos sem tempo, nós temos que encerrar agora. Peço desculpas por não podermos responder a todas as perguntas, mas, por favor, vamos dar uma rodada de aplausos virtual para nossas palestrantes, vós. Tchau, Cristiane, Sarah, Jocelyn, com uma mulher jovem que está tentando fazer a ponte entre as gerações, e a Glória, a nossa anciã do povo embera por seu conhecimento e visão e muito obrigada a todos do público pela participação tivemos quase 300 pessoas em um determinado momento muito obrigada aos nossos parceiros a Aliança Global e o Land o Ford Foundation e o TN Facility e o Land Dialogues tem sido um prazer moderar este seminário moderar o seminário e que a simbiose possa continuar desejo a todos um ótimo dia ou noite, muito obrigada a todos até a próxima